Dias 20 e 21 de novembro, grande expedição à missão do Gungo, Coenze Sul. Uma singela homenagem ao Padre David Ferreira. São 20 anos de sacerdócio marcados por uma total entrega a Deus e à missão de evangelizar. Homem de mil ofícios, o Padre David dedica todas as suas capacidades em prol de evangelização. Com o Padre David Ferreira na missão do Gungo, as pessoas descobriram a alegria de viver em comunidade e de servir a Deus. Participe! Solidariedade, cultura e turismo num abraço aos 20 anos de sacerdócio do Padre David Ferreira.